Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que está acontecendo? Ele está aqui, vinha ver Quem? Quem é este? É o Nazareno, de quem João Batista falava O Galileu que faz mágica? Ele está aqui Vinha ver, ele está aqui Ele não se parece nada com o Batista Ah, pra quem não tem nada Então, qual é o compasso para cá? Calha, licença Entenda que é o homem de quem vai dizer a palavra É ele mesmo Peças do Evião Finalmente alguém interessante de se conhecer Aonde está ele? O Caribeu que faz o marco Aonde ele está? Viva o Caribe Viva o Caribe Sala, água, refrigerante Majestade, eis aqui o homem Majestade, o procurador romano com saúda É este O Caribeu É este Este é o homem? O homem de quem o João Batista falava? Não pode ser Este é o homem, Vossa Alteza Deixe-me vendo, não se aproxime Não se aproxime deles, Salomé São selvagens Este homem Cheira mal Não pode ser O tal homem De quem João Batista falava És Realmente o Caribeu? Este é o homem Vossa Majestade Herodes Venha Venha Os nossos convidados Nos aguardam Venha Espere Os nossos convidados Nos aguardam Venha Venha Que maldição, mulher Que eles esperem Vossa Alteza Por se tratar de um Caribeu O procurador o enviou Para que seja julgado Julgado? Sim Vossa Majestade Vossa Alteza Este homem É acusado de liderar Uma cega Que é o programa rei O rei Do judeus Mas como ousa Afirmar Está um absurdo Corta a cabeça dele Majestade Como fez com o batista Casa de todo Silêncio Diga-me Uma coisa Se você É o rei Do judeus Então O que eu estou fazendo Aqui Me responda Você conhecia João Batista Era amigo dele Este homem Nos perseguia Herodes E mesmo Depois de um outro Você ainda o admira Ah, mulher Cale-se Você está louco Herodes Conte-me mais O que mais Ele fez O galileu Tem provocado Tunutos No meio do povo Ele tem viajado Por muitos lugares Pregando sua doutrina E atrai para si Uma legião de pessoas Velhos Enfermos Inválidos Cobradores de impostos Prostitutas E Você disse Um exército E tem Contagiado o povo Com uma espécie de mágica Mágica Segundo informações O galileu O galileu Curou um paralítico São verdadeiras São verdadeiras Este homem Pode fazer Tudo isso Eu não sei Vossa Alteza Eu mesmo Nunca vi um milagre Galileu Vou lhe conceder Uma honra Mas para isso Terá que fazer Um truque Um truque Para o rei O que lhe diz Vinho Traga mais vinho Mulher Seu imprestável Olha o que você fez Majestade Sobre que este homem Ressuscitou um morto Eis aqui um morto Vossa Alteza Ressuscite Este aqui Jesus Carabos Que espécie de magia Você usa Ela é boa Ou má Quem te deu Todo este poder Vamos homem Diga alguma coisa Ele fala Cortaram a sua língua Por que não me responde Faça uma mágica Para mim Uma pequena Demonstração Do seu poder Então O libertarei Ganhe sua liberdade Jesus Ele zola de ti Na frente dos teus convidados Faça homem Faça Eu me ordeno Faça homem Agora Sabe o que você é Jesus? O impostor Mentiroso Como ousa Negar-se ao rei Eu posso tudo Quer ser rei Jesus? Você quer ser rei? Você Venha cá Venha logo Seu imprestável Agora sim Parece como um rei Esta é a capa de um rei Saúde O nosso novo rei Diga-nos o que vai acontecer Nossa Alteia Este homem Que me trouxeram É um louco Não é um criminoso Além de tudo É mudo Leve-nos de volta Pilatos Diga a ele Diga a ele Que este homem Não agradou a Herodes Diga a ele Diga a ele Diga a ele Diga a ele Aqui Diga a ele Diga a ele Ai Ah xuxa Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.